Música Comunidade Aldeia Ailele Hun, Suku Kamea, Tinambara, Caleric, Babemos, no Condição Estrada Comunidade Aldeia Ailele Hun, Suku Kamea, Posto Administrativo Cristo Rei, Município Deli Há todo sentimento triste, né? Banjira líder nacional, Cairala San Guzmão, visita Basir Nefatin Representantes da Juventude Jujê da Costa Correia, Hateten, Tinambara, Caleric, Comunidade de Afatim, né? Enfrenta problemas nessa condição estrada, ato, no susto de Bemos, nem precisa lá em mais ou menos quilômetros anulado onde acessa Bemos Música Música Jujê da Costa Correia espera e é tempo para o governo beletou consideração baseira na aldeia Jimmy Fernandes, Jujê da Costa, Jemén Música